salve salve galera beleza trazer um vídeo aqui para mostrar a conta do nosso parceiro quebrado e ele está vendendo a conta dele tá gente e já vou avisando que a conta é braba como vocês podem ver pelo fc acho que não tem muito o que mostrar tá mas vamos ver os ninja a cacheverão minatão 4 estrelas minato 4 estrelas despertado com plano primeiro móvel foi estacado já segundo móvel caraca faltar um um só um refino e os outros móveis tacante chover as pedra as pedra gente já tem uma 14 uma 14 em cada movimento aqui ainda não aqui tá 13 mas tá suave beleza só para sentir como a gente já começou resistência elemental praticamente zerada na maioria dos itens né pelo menos 4 resistência 5 4 4 5 aqui no caso desculpa nossa inveja em até eu tô com inveja isso daqui vamos ver ninjas que ele tem de ninjas vamos começar com os clássicos kakuzu tem a coxina tem e do zem tem que mais que se me tem Kimimaro Kimimaro Tem Dendara criação Tem E o Dendara reanimação despertado Ninja Só falta o Madara Tem Tá bem despertado Até Só falta realmente o Madara Albino E vamos ver quanto falta Pra pegar Dezessete de oitenta Não, tá suavíssimo Olha o restante dos ninjas dele Ah é, faltou um aqui Saski Tem Full despertar Ah, falta um ali Mas tá ótimo E Nagato Que é um bom suporte Não, ainda não Tá, mas tá quase Tá Então Em relação a ninja Não tenho que reclamar Bom, sendo que a força também não né Vamos ver aqui ó Ranking Top set Olha o Full Buster Salve pro Full Buster Top set Aqui ó Quebrado Um milhão e setenta e três mil de força Apenas E temos aqui Nosso querido Capitão Tigre E o Belen Salve pros dois Salve pra todo mundo aqui né Sempre tá se trombando aí Salve pra todo mundo Tá Mas É pra vocês terem uma noção de quem tá nesse servidor aqui Pesado servidor hein gente Aqui é As cara né É É É tipo assim Ou A luta Não tem resultado definido Sempre Praticamente Vamos ver Vamos continuar aqui Desculpa tava vendo o negócio do WhatsApp Vamos ver Artefatos Estacante Boa Monte meu boco Dezesseis 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 Tá Opa Vestes Bom deve ter tudo Ah falta um nível Mas em relação as roupas ele deve ter todas Não Falta Ah tá Da GG Falta a nova veste só Vamos ver aqui Ah já tá na Mais do que da metade Ajuda Primeiro Primeiro move 9 Segundo move 9 Terceiro move 9 Aí nem eu tenho isso 5 5 chakras Boa Quase zerando né Se não ganha o nível máximo é 50 Agora vamos ver Ajuda de ninja Full 9 Full 9 Full 9 Acho que tá full 9 mesmo Não tem dois 8 aqui Não Detalhe só tá Tudo full 9 E tirando as duas ultimas full 8 O brabo do brabo Pegar meu secreto Ele tem 3 Páginas já liberada né 12 12 12 11 11 Cara essa conta tá sensacional velho Sério É só É só continuar Mano é pegar a conta e sair pra brincadeira aqui Porque olha Tá O que mais que eu tenho Que eu Teria que mostrar Cara É tanta coisa A conta tá tão bem upada Tá tão bem upada Que não tem acho nem mais o que falar Demorou gente Se você quiser essa conta pra você Eu vou deixar o link O link do disco edito quebrado aí E Só conversar com ele Tá Super gente boa Conversa aí o valor com ele E Bora pra Gameplay Rapaziada Grande abraço Tamo junto E falou Tchau Tchau